Opa! Opa! Olha lá, só pega a costinha! Opa! Xole, Xilezinho! Xole, Xilezinho! Olha aqui outro! Xole, Xilezinho! Xole! Olha o outro! Opa! Opa! Outra ali! Xole, Xilezinho! Ai, carai! Xilezinho! Xole no vídeo! Xole no vídeo! Não, cara, não tem coelho! Não, cara, não tem coelho! Escola com nós! Já tô no meio aqui! Ah, peguei uma ali, ó! Agora é sua hora de brilhar, moleque! Agora brilha! Agora brilha, estrelinha! Estrelinha! Já brilha aí! Nossa, morri! 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 Vai, Leandro, é contigo, moleque! Tu já tá morto também? Eu não! Ah, tá! Cara, não dá! Eu tenho que tirar esse chat! Olha, tem aqui, ó! Nas costas! Parecia a minha cabeceira no chat! Tô perto do B aqui! Tá por onde? Ai, ai! Nossa, que flash o time tá boa, velho! Meu Deus, velho! Feito 6! Eita, deu ruim! Ai, carai! 35! Vai entrar pelo B aí, ó! Vai entrar pelaquele quadradinho! Peguei! Embaixo, aí, Cílio! Achei, achei! Calma! Boa! Cheguei! Tá defusando, diz o cara, ó! No chat! Acho que não, o outro cara tá lá! É! É que ele não viu, ó! Só tem um! Tá esquerda, esquerda, Cílio! Vai aparecer na caixinha aqui, na esquerda! É! Aí, aí! Ah, foi pra porta, foi pra porta! Cadê? Cadê? Cadê o leque? O resto sumiu! Ô, louca, meu! Sumiu! O cara é baixo! Eu não vou deste lado! Eu não vou deste lado! Deste lado ou não deste lado? Não deste lado! Eu não vou deste lado! Eu não vou deste lado! Por que? Bora, menino! Segue! 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 Eu vou meter muita cara! Ah, mano! O cara tá dando dedo! Ah, mano! O passarinho, velho! Meu Deus, velho! Calma aí! Olha o piu-piu! Caraca, velho! A base deles lá, ó! Tem muito! Ô, louco, meu! Vou voltar aqui que eu tô de Snipe! Sai do céu! O passarinho trollou, velho! Tem um passarinho? Caraca! Tem, velho! Olha o passarinho! Caraca! Eu tô vendo ninguém, cara! O passarinho trollou, velho! Não vi ninguém! Opa! Peguei um no ar! Não sei se o outro tá na ar! Calma! Acho que não! Tô mirando um ar aqui e não tem ninguém! Pela beba! Caraca! O passarinho cantou na hora errada! Tá a porta! Nossa! Que bala que o moleque me deu, velho! Bora ruxar o ar! Esse de ruxar dá merda! Bora! 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 Eu tô pensando aqui! Vai, 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 vai! E a Mi tá não chegando, eu tô atrás dela! Ó! Tem uma aqui! Tá aqui, tá direito aqui! Vai tomar! Ó, o Leno! O Leno tem esses personagem de cone aí, que vem através da smoke. Eita, tem 2 aí! Também tem, hein! Sem KK! Sem KK! Eu acho que você não lança logo um hack aqui, que vem através da smoke. Aí sim! na verdade já tem no jogo ct né só você eu vou dar a caixa de ganha um hack porra não é que deu só uma bala ali agora morre capeta eita papar em papar em dinheiro nada a pegar mas sem munição oitenta e 363 42 valeu eu tô sabendo aí fala lena agora é sua vez de imitar o cara vai entrar na porta do meio de entrar não a porra muita granada flash smoke ea porra todinha morre filha da cachorreira voa 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 eita porra que susto viado caralho o barulho carai que isso caralho maluca cilindro cara o louco caralho velho eu tomei o susto primeiro a levar uma bala se tá ligado que ele se borrou todo ali né nunca mais na vida ele vai fazer isso cagou demais ali agora é louco quer ver ele me dar bala aqui de novo B tem Não cara, vim até pro outro lado Tô satiado Calma ai, taquei granada, flecha brunei Flecha o que? Brunei Olha a lente, olha a lente tripla Eita Calma Eita Ai Caraca moleque Olha o cara Mas quem vai ser a cobaia pra entrar ai no bomb? Eu não vou É B é? Vou entrar pela janelinha aqui Tô na A Tô louco meu, o telefone toca Agora me fudeu, tenho que atender o telefone Morre Tô ouvindo o telefone Vai dar strike, o som do telefone tem direitos autorais Direitos autorais É É É louco vei Eu vou aqui, eu vou aqui A bala Toma fi da cachorreira Agora Ah Mano, vou gravar essa por aqui não, vai se foder vei Tá meio é? Tá meio é? Deixa que quem sabe é aqui né Aita A minha aranha pulou ali, já me tirou 40 de HP Vai fora, deixou a minha aranha Atrás doido Cadê? Morre, morre, morre Vai mulher Tem mais ali? Opa Ai o Lennon, nós gravamos aquela que o Lennon não gravamos porque ficou ruim agora é nós aqui Minha vingança será maligna Minha vingança será maligna Eu parei a gravação, vou matar pra caralho, você quer apostar quando? Eita porra, eita porra Eu não parei Eu parei Toma, vem cachorro Minha vingança será maligna Minha vingança será maligna Acabou? Bora cachorro Vomitar agora Olha, agora eu vou Avonts Nossa, caramba, como é que foco, então nada a ver Ai caramba, dois ali passou no meio, vai entrar em meio Nossa, a granada cai no meu pé Né? E a bala na cabeça do cara A granada no teu pé e a bala na testa do cara É foda em doido Alguém me ajuda aqui no meio, me ajuda Me ajuda aqui Caraca, velho Olha só como ele vai, não vou gravar mas vou vomitar no seu vídeo Vou pegar seu ace Vou pegar seu ace, moleque Só porque eu parei de gravar, ó Se liga Ah porra, dois na nossa base Dois na nossa base Dois na nossa base Lera, vou roubar o seu ace aí, Lera Suicídio, coisa é freda Vou roubar o seu primeiro ali, o seu ace não, né? Porque você não tá com um ace Mas Vou roubar o seu primeiro kill ali, mano Sem QQ Coloca dois de dois Ah tá, na outra bota dois de dois aí, Cíler Vai Demorou, demorou Oi, 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 oi Quem é God agora? Fala pra mim Fui eu, fi Fui eu, fi Fui eu, fi Fala quem é God, que eu tô te estendendo Não tô te estendendo Não vou nem plantar, ó Porque o bagulho é frag Pega, pega, Leandro Voa, Leandro Sai, 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 sai Tem mais, tem mais Você errou, tiro pra caralho no bagulho causante ali, velho Não, eu tava atirando no outro, tinha três aí, viado Eu peguei dois Tem cara aqui dentro aqui, ó Cadê? Bora, Cíler Pega aí Pega aí Só vai, moleque Caralho, você tá 18-7 já, tio Foi mal, desculpa aí, foi mal Ah, não Pera aí Se liga Não, Mi, relaxa Você imitou Nós imitamos lá no outro vídeo Ele ficou que nem bot Sem QQ Sem QQ Ficou que nem botzinho Bot Lenon Vou colocar o nome do bot no CSGO e bot Lenon Sobe aqui que eu te carrego Ô, doce Eita, pô Me cegaram, caralho Eu tenho uma arma Eu marquei Opa Opa Foi mal aí, jovem Foi mal aí, Lec Foi mal aí, Lec Olha o Ace vindo pro colo do pai Amei Olha o Ace vindo pro colo do pai aí, filho Olha o Ace no lugar Olha o Ace no lugar Você é louco, caralho Só chola Olha o Biel aí Menos 94 Menos 100 Estão vendo passarinho? Não 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 Tá bem que eu tô ouvindo ele pra cacete Tá me irritando Agora eu ouvi Ai Olha o passarinho Caralho, mano Olha esse Biel, velho Toma, Biel Boa Pegou ele de ladinho, noob Ai, que delícia Cadê? Eu quero ter lá você Aí tem um aqui, tem um aqui, ó Ah, morreu Morreu, morreu Eu tô tendo em graça Vai, Leandro Tem aqui, tem aqui Tem aqui Tem aqui Cadê ele? Opa, opa Olha lá, só pega a costinha Olha lá Opa Opa Outra ali Opa Outra ali, ó Ai, Xole 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 Eu não, velho Eu já mintei muito em vídeo seu já, velho Tá bom Já basta o que eu vou postar já, velho Que você não postou TQQ Eu ia me imitando, velho Ai, caralho Ai, caceta Meio tem dois aí, ó Tem um direito, um direito, Cílio Ah, mano, esse Biel de novo, cara Biel é um bruxão Bruxão, carregou Carregou, FIBA Caralho Levou tudo Acabou já? Ah, devia ter colocado 13 rounds, velho Rapidizinho, né? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já queria agradecer o Cília e a Mia aí por ter participado do vídeo É nóis, tamo junto Não esquece de passar no canal deles que tá na descrição Não esquece de deixar o like de vocês aí Manda um salve aí, manda um salve aí Salve aí, gente Salve Salve Sempre tem uma viadagem, né? Mas tudo bem Valeu, tamo junto Fui Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tchau